Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma mulher foi morta com 15 facadas no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. A companheira dela é suspeita de ter cometido o crime e acabou presa. A vítima foi Andressa Souza dos Santos, de 29 anos. A suspeita de ter cometido o assassinato é Leila Jerônimo Assunção, Segundo os vizinhos, elas tinham um relacionamento e moravam nesta casa. Elas trabalhavam todas as vezes e saíram cedo. A mulher foi morta com pelo menos 15 facadas. Ela ainda tentou se defender, mas não conseguiu. Tem nos braços, nas mãos, que são as defesas, tem no peito, na mama, são várias perfurações. O irmão da vítima também morava com elas. Ele trabalha à noite e encontrou o corpo quando chegou em casa na manhã de hoje. Ele não falou nada, disse que ele viveu normal e que tinham relações, discussões normalmente de casal. Esta moradora do bairro conhecia a mulher que é suspeita de ter assassinado Andressa. Ela vinha aqui, uma boa, a gente arrumava as coisas para ela, testada. Ela vinha comprar a sovelhita aqui em casa, vendia. Ela brincava com isso aqui, ela dava as coisas para os meninos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só em janeiro deste ano já foram registrados 459 homicídios contra a mulher. E a maioria deles acontecem na zona norte da capital. A região mais populosa da cidade é assim, em uma ordem decrescente, a zona leste e assim por diante. Então, provavelmente, nesta análise simplesmente numeral, o índice de mortes, o índice de mortes que são de vítimas, mulheres, independente de ser homicídio ou feminicídio, provavelmente se encontra-se na zona norte. A suspeita foi presa no centro de Manaus e levada para o 26º DIP. Segundo a polícia, uma perícia vai ser feita no cabelo que foi encontrado na mão da vítima, para saber se é mesmo de Leila Jerônimo Assumpção. Começou hoje um mutirão da Defensoria Pública. 76 defensores estaduais e federais vão avaliar o processo de 5 mil detentos do sistema prisional. As ações vão ser concentradas nessa sala do Centro de Convenções Vasco-Vasques. 76 defensores públicos do Amazonas e de outros estados estão envolvidos. Pelo menos 10 mil ações penais de presos provisórios e condenados do Amazonas devem ser revisadas em 10 dias. Nesse primeiro momento, os defensores públicos estão analisando os processos para dar o encaminhamento necessário. Depois, eles vão visitar as unidades prisionais do Estado e entrevistar os presos. Como os processos no Amazonas estão virtualizados, os defensores vão ficar todos aqui nesse prédio e vão analisar os processos individualmente. Na segunda semana, a ideia é que, depois dessa primeira análise, nós comecemos a visitar as unidades prisionais. A medida faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública para ajudar a conter a crise no sistema prisional que começou com a rebelião no dia 1º de janeiro deste ano, quando 64 detentos foram mortos nos presídios de Manaus. De orientações de como o governo federal pode estar junto ao Estado e o Estado pode demandar o governo federal para que ações positivas para o enfrentamento desse momento de crise possam ser, de fato, implementadas. Esse diagnóstico vai ser entregue ao Ministério da Justiça e aos demais órgãos aqui do Estado, revelando as impressões da Defensoria Pública e as propostas daquilo que pode ser melhorado na execução penal. Processos de 5.600 detentos vão ser avaliados. A ideia é diminuir a população carcerária e o número de presos provisórios no sistema prisional do Amazonas, que está a 40% acima da média nacional. Uma proposta, na semana passada, de súmula vinculante no STF, pedindo para que casos de tráfico em que não haja hediondez, que o crime não seja, que envolva pessoas primárias de bons antecedentes, que as pessoas possam deixar o sistema penitenciário para um outro tipo de tratamento. A ação vai custar ao governo federal R$ 290 mil. Depois do Amazonas, outros estados devem receber o mutirão. Os vereadores de Manaus voltaram ao trabalho hoje com a mensagem do prefeito. Mas a sessão foi marcada por manifestações. Do lado de fora, manifestações, uma a favor do prefeito e outra contra. A reabertura dos trabalhos na Câmara começou com uma hora e meia de atraso. Na chegada, o prefeito falou sobre as prioridades para este ano. Temos que trabalhar para valer a mobilidade urbana e disso está encarregado o vice-prefeito Marco Rota, que já vai dando passos muito seguros nessa direção. Nós temos que avançar muito na área social, melhorar ainda mais o alcance da saúde pública, que se unirá à saúde privada para nós chegarmos a 100% de cobertura básica. No plenário, ele leu a mensagem governamental, fez um balanço dos trabalhos realizados nos últimos quatro anos e voltou a comentar sobre a viagem a Medellín, na Colômbia, para conhecer o sistema de transporte. A leitura da mensagem foi interrompida por manifestações na galeria. Manifestantes contra e a favor ao governo se desentenderam. O reajuste da tarifa de ônibus foi o principal motivo dos protestos. Dos 41 vereadores, 22 são novos. Assumem o cargo pela primeira vez. A maioria da Câmara aqui, a gente vê que já está tudo já organizado, a mesa, a gente ficou fora. Eu vou fazer o mandato pelo povo. O prefeito tem a maioria na casa, o que deve facilitar a aprovação de projetos. Mas a bancada de oposição vai começar o ano já com alguns questionamentos. O aumento da tarifa do transporte coletivo. Talvez ele seja necessário, mas não dá para aceitá-lo de forma obscura como foi apresentado. Vamos abrir os custos. E o ano legislativo já começou com polêmica. Alguns vereadores são contra a redução da verba de gabinete de 60 mil para 48 mil reais. O mais razoável era que tenha sido permanecido a verba do que era, sem aumentar. E também poderia ter congelado o salário e a CEAP, mas que não houvesse essa criação de cargos que oneriam muito mais do que a redução da verba de gabinete. O presidente da casa já adiantou que a redução vai ser mantida. Nós estamos falando de 30 servidores, 30 assessores. É um número mais que suficiente para qualquer parlamentar trabalhar. A partir de amanhã, a Câmara começa a discutir a formação das comissões legislativas. São 20 no total. E esse ano, quem faz parte da mesa diretora da casa vai poder participar. O litro da gasolina continua sendo vendido a pouco mais de 3 reais e 45 centavos nos postos da capital. Agora é o álcool que tem tido aumento no preço. São mais de meio milhão de veículos todos os dias nas ruas da capital. Ainda mais agora que o preço da gasolina ficou mais barato. Eu que faço entrega de frutas, em torno de 70, 80 reais por dia eu gasto. A média é de 3 reais e 49 centavos o litro da gasolina comum. Mas tem postos que vendem de 3 reais e 45 centavos e até de 3,39. O que subiu de preço foi o álcool. E isso fez muita gente preferir a gasolina. Você acaba sendo forçado a abastecer com gasolina pela questão de autonomia e preço, né? O custo fica muito alto no álcool. Neste posto, na Avenida Torquato Tapajós, o litro da gasolina custa 3 reais e 49 centavos. Já o etanol está no valor de 3 reais e 55. Só em olhar, os motoristas já percebem que é mais em conta abastecer com gasolina. Mas vamos fazer a divisão. Valor do litro do álcool pelo da gasolina. Resultado, álcool 1,17 vezes mais caro. Álcool não compensa em lugar nenhum do Brasil. Do lado da refinaria, nos estados do sul, o álcool já está mais caro do que a gasolina. 7 por 1, você faz a conta, não vale a pena. A gasolina em Manaus está sofrendo uma redução de preço desde o início do ano. E com isso, alguns donos de pós-gasolina conseguiram um negócio bom com a distribuidora e baixaram o preço da gasolina. Com isso, anula a venda do álcool, porque ela quase que empata, iguala ou fica uma diferença muito pequena. Para os especialistas, além do preço, abastecer carro flex com gasolina é mais econômico aqui na capital. Aqui em Manaus, pela questão da distância, da parte logística, o álcool nunca compensa em relação à gasolina. Muito raramente eu vi isso. A gasolina mais barata deve continuar pelos próximos dias em Manaus. O sindicato diz que a promoção é por causa da baixa nas vendas. Crianças se arriscam por esmola em sinais de trânsito na capital. E muitas delas estão fora da escola. Um problema social preocupante. Não só as bolinhas, goiabas, limões e até caroços de Tucumã. Próximo aos semáforos de Manaus, é comum ver crianças que fazem este tipo de atividade. A Secretaria Municipal de Assistência Social fez um levantamento e identificou 110 crianças em situação de trabalho infantil nos principais cruzamentos da cidade. Elas vêm principalmente em busca de dinheiro para ajudar na renda familiar. O trabalho começa quando o sinal fica vermelho. Aí eles mostram a habilidade. Depois, de carro em carro, pedem aquela ajudinha. Alguns motoristas ajudam com dinheiro. Minha está na escola, não na rua. Tem que estar em casa estudando. Mas deu um trocadinho aí. Sim, dei. Mas as autoridades que trabalham com serviços de proteção à criança e ao adolescente dizem que este é o grande problema. Para eles, dar dinheiro no sinal incentiva os menores em situação de risco a continuarem nas ruas. Porque a gente, às vezes, pode achar bonitinho, aí dá um real, dá dois reais e você vai alimentando essa cadeia viciada que temos, que não é da criança, mas do adulto que está por trás. Na Avenida Mário Ipiranga, próximo à rotatória do Eldorado, Zona Centro-Sul de Manaus, conversamos com alguns desses meninos. Este aqui tem 10 anos. Diz que pela manhã vai à escola e à tarde trabalha nos sinais. E diz também que tem tido lucro. De 30 a 50. O que você faz com esse dinheiro? Pra comigo. Este outro conta que trabalha como malabares por vontade própria. Os meus primos me traziam pra cá, né? Aí eu me acostumei. Agora faz muito tempo que eu tô vindo pra cá. No retorno da Avenida Constantino Nery, em frente à Arena Amadeu Teixeira, encontramos outros meninos que também fazem malabares nos semáforos. Quanto tempo você fica aqui no sinal, jogando as bolinhas? Pouco. Pouco quanto? Pouco quanto tempo. Pouco quanto tempo. A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente diz que os pais desses menores podem ser enquadrados nos crimes de maus-tratos e abandono de incapaz. A pena somada é de até quatro anos de prisão, mas para ela um trabalho social deve ser feito antes do cumprimento da pena. Ir aos semáforos, conversar com as crianças, tentar um abrigamento, tentar uma família extensa, procurar os pais pra fazer uma orientação. Esse trabalho irá continuar, mas ao final, depois que essas famílias forem orientadas, a gente vai fazer o trabalho repressivo, que é justamente a aplicação da lei penal. E pelas esquinas de Manaus, os meninos continuam com seus malabares e eles vêm pra cá cheios de coragem e também de sonhos. Este nos revelou o dele. O que você quer ser quando você crescer? Policial. Policial, por quê? Porque eu gosto. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.